Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa? Boa, amor! Toalha podre, vem cá, meu filho. Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta pra você de casa. Vem cá, toalha. Sabe qual é o segredo da cozinha? O tempero. É! Olha só, pra deixar tudo mais gostoso, aquela comidinha com gostinho especial, o segredo é alho dourado. O alho dourado tem uma linha completa pra deixar todos os seus preparos uma delícia. Tem alho in natura, pasta de alho, em embalagens econômicas, alho frito, molhos de alho e tem também tempero completo com seis sabores pra você arrasar na cozinha. Os produtos alho dourado tem muito mais qualidade. Conheça a Casa do Alho Roxo lá na Rua Barão de São Domingos, número 256, bem em frente à Manaus Moderna. Lá você encontra produtos à venda no atacado e no varejo. Ó, pra você ganhar dinheiro. E o menor preço, eu garanto a você de Manaus. Detalhe, eu vou contar um segredinho. Lá você vai encontrar, sabe o quê? Alho arretalho. É muito mais barato. Sim, você pode levar a quantidade que você quiser. Se você é comerciante no interior do Amazonas, aproveite, nós entregamos o pedido aí no barco, tá? Tudo certinho pra você vender aí no seu comércio. Ligue agora mesmo pra esse número que tá aqui. Tá aqui na tela. Ou mande uma mensagem no WhatsApp. Alho dourado, o segredo da sua cozinha com mais sabor e qualidade. Deixa eu provar aqui. Vamos provar um legal aqui. Qual é esse aí? Esse aqui é o alho dourado. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aqui o... Como é que abre aqui? Você me ajuda? Olha, o mais legal é esse aqui, viu? Pra fazer... O macarrão, esse aqui, ó. Esse aqui. É o alho e óleo. Isso com o macarrão. Meu amigo, não precisa nem de carne. Não precisa nem de carne. É uma delícia, é uma maravilha. E aí? Vamos experimentar o primeiro? Vamos lá. Olha que delícia. Boquinha. Ó o avião. Olha a delícia. Gostoso, não é? Tem também. Vem cá, Coringa. Você tá rindo do seu amigo? Vem cá. Vem cá, Coringa. Olha que delícia. Todo mundo quer ver se experimentar. É, não é? Vamos lá, Coringa. A boquinha. Isso. É uma maravilha. Mais uma pra fechar. Isso. Gostaram? Procurem. Alho dourado. Sabor inconfundível. Oi? Mais um pouquinho. Isso, Coringa. Só isso. Aê. Olha. Agora imagina isso na carne, no feijão. Senhoras e senhores. Ó. Só o cheiro. Só o cheiro. Quer experimentar outro? Isso aqui? Qual? Quer experimentar qual? Pode falar. Você manda. Engula. Quer experimentar qual? Bom. Isso aqui? Não. Isso aqui. Isso aqui. Espera aí. E agora, lindo. Alho dourado. Muito bom, viu? Muito bacana. Vamos experimentar esse? Deixa eu ver isso aqui. Não. Isso aqui você vai ter que provar. Mas é muito gostoso. É uma delícia. É ou não é? Prova ou não prova? Engula, viu? Engulindo. Engulindo. Engula. Isso. Aê. Engula. Engula. Isso. Mostra a linguinha. Isso. Vai agora. Engula. Isso. Vai. Ei, ei, ei. Não corra não. Vem cá. Mostra a linguinha. Isso. Vai. Não faça graça não. Não faça graça. Isso. Vai. Vai para onde? E vai para onde? Que eu não estou no zuro. Correio. Terminou? Enguliu? Mostra a linguinha. Mostra a boquinha aberta. Boquinha aberta. Boquinha aberta. Vai. Você quer mais? Então vamos... Espera aí. Vai ser... É. Você não quer mostrar a boquinha? Engula que é melhor. É melhor. Engula. Vá. Engula. 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 Não. Não deixe de passar não. Deixe o rapaz passar. Obrigado.